Pra te posso ser sincero Não preciso ser mais forte do que sou Há momentos que por fora Posso até sorrir, mas sabes como estou Tu conheces meu secreto e de longe me entendes Tu sabes onde dói a minha dor Do teu bálsamo preciso É o que me traz alívio Até que se cumpra em mim o teu querer Como um vento bom Quero te sentir Mesmo num sussurro Quero te ouvir Não é muito pai Mas preciso Preciso saber Que ainda estás aqui Posso não saber Teus planos Mas eu sei que são Mais altos do que os meus Mesmo assim, Senhor Às vezes A pequena fé Que tenho quer falhar E por isso E por isso também choro E por renovo imploro Pois em ti, Senhor Não sei aonde ir O teu colo É minha morada E tua voz E tua voz É quem me aclama Só em ti, Senhor Conseguirei vencer Como um vento bom Quero te sentir Mesmo num sussurro Quero te ouvir Não é muito pai Mas preciso Preciso saber Que ainda estás aqui Só em ti Sopra teu vento Sobre nós, Senhor Como um vento bom Quero te sentir Mesmo num sussurro Quero te ouvir Não é muito pai Mas preciso Preciso saber Que ainda estás aqui 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 Agora